Olá galera, passando de novo aqui para dar mais uma nova dica conceito de saúde de acordo com a Constituição Federal vejamos qual o conceito de saúde conceito de saúde, veja ó, direitos de todos dever de quem? do Estado, garantido como é que é garantido esse direito? políticas sociais e econômicas que visa redução do risco de doença e de outros agravos acesso, ó, universal, lembra dessa dica qualquer pessoa, inclusive o estrangeiro pode ser garantido saúde ó, igualitário, não existe diferenças que tem, né, dentro das suas ações a promoção, a proteção e a recuperação se liga na dica conceito de saúde de acordo com a Constituição Federal um abraço